O Jameli, outro Paulo, aliás, que jogou muito em Santos, em Saragossa, jogou no Corinthians, e hoje tem clássico em Santos e Corinthians pelo Campeonato Paulista, Milton. É, o Jameli não jogou nada. O Jameli, se não fosse eu lá em Tóquio, em 2011, ele estava perdido no metrô, debaixo do Hotel Keio, que era o nosso hotel. Ele estava perdido até hoje. Porque como eu conheço Tóquio mais do que ninguém, e como eu falo um japonês perfeito, salvei o Paulinho Jameli. Foi ou não foi, Jameli? Ô, bom dia, Milton. É, não foi bem assim a história, né? Se não tivesse um apoio ali, eu acho que você ia estar dando volta naquele metrô lá, entre Yokohama e Tóquio e Ginza, até hoje, né? Você não tinha chegado nenhuma vez na Rádio Bandeirante, você não tinha voltado, não. Eu estava até lá, eu estava até hoje lá mesmo. Tem uns aeroportos aí, faz tempo que eu não viajo, porque não dá, né? Mas o Kennedy mesmo, lá em Nova Iorque, eu vou dizer o que eu procuro ser, viu? Se você não abrir o oi, monoglota como eu, você não fica lá, vira morador, vira morador lá. Agora, o... Parecia dia lá, né, Milton? Parecia dia de passeio turístico, né? Só faltava a bandeirinha. Você que estava com uns 50 caras junto com você, todo mundo te acompanhando, pensando que você sabia onde você estava indo, né? É, meu filho mais velho, meu filho Rafael, o que achou o caminho lá? Nós saímos lá do Monte Fuji, no trem-bala. O trem-bala é... Como diz o Denilson Show, o trem-bala é rapidinho, né? Não é lerdo igual o ônibus nosso aqui, não, né? É, o Shinkansen, lá, né, o trem-bala. E eu lembro que a gente estava indo, você me pegou pelo braço e falou assim, Jameli, me leva daqui, eu não consigo chegar em lugar nenhum. Tem o jogo dos Santos. Ô, Jameli, aquele dia em Tóquio, é tudo apertadinho, né? Não é nenhum barbacoa, rancho português, é tudo apertadinho, né? O Lélis Trattoria, o nosso North Grill. Aqui nós temos espaço grande nos ossos atualmente. Aí estávamos jantando lá, eu, você, o então diretor da Lupo, o Valquírio Cabral, e o pai do Neymar. E o pai do Neymar querendo enfiar na cabeça do diretor de marketing da Lupo para lançar a cueca Neymar, pai. Ele queria lançar... Ele conseguiu uma propaganda com o filho lá, né? De uma... De uma... Ai, meu Deus do céu. De um telefone, pai, de um telefone. Entendeu? Mas ele queria ter a cueca, a cueca Lupo, cueca Neymar, pai. O Valquírio falou, nananina, não. Mas nós estávamos sentados ali, apertadinhos, né? Porque é tudo apertado lá. E dali um pouco chegaram os caras. Felizes da vida, tranquilos. A gente morrendo de medo do Barcelona. Tanto é que tomamos de quatro do que esse caro com dó. Pararam de jogar. Chega o Puyol. Chega o Daniel Alves. E chega o outro zagueiro aí que me fugiu o nome. E os caras rachando o bico de rir ali. Um contava piada para o outro, sei lá. Eles estavam... Nós morrendo de medo do Barcelona. Chegam três jogadores do Barcelona. Entendeu? E a gente vendo aquilo, fala... Vamos tomar de cinco. Olha, eles não estão nem aí com o jogo. O Santos estava nervoso. Eu fiz até uma palestra no Hotel Keio lá. Uns 150 cientistas e tal. E eu falava assim, ó... O Santos não tem que ter medo desses caras, não. Porque eles não têm quatro bolas no saco. Tudo tem dois. E o pior... Até hoje tem gente que estava lá. Entendeu? Inclusive, o Piu. 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 Que era desembargador do trabalho. Entendeu? Ele falava... É, tinha quatro mesmo. O cara era só dois, não. Você lembra? Eles morrendo de rir. O Puyol. O cara, sério. Mas estava rindo, babu. Falei... Estamos mortos, né? O Jamel. E tivemos mortos mesmo, né? É que a gente também, né? Pegou aquele Barcelona lá. Que eu acho que só o Santos de 62, 63, o Pelé podia ganhar. Aquele Barcelona lá não tinha jeito, né? Por melhor que o nosso time fosse, por melhor que se preparasse, não tinha como. E estavam rindo porque sabiam disso, né? Quando o time... Você falou pro Oscar agora, ó... Parabéns. Você e o Oscar, dois craques aí. Eu acompanhei a entrevista inteira, cara. E o Oscar fala, né? Ele falou aí. Eu já fui em palestra do Oscar e o que ele contou aí, que ele começa a mostrar os lances e tal. Ele fala que chora. Pô, eu chorei na palestra do Oscar porque é isso mesmo, né? Ele sabia que ele era bom, né? Ele treinava. Ele fazia quimbra dos arremessos todo dia. Então, ele sabia que era bom. E o pessoal do Barcelona lá em topo também. Ele sabia. Ele falou, ó... Pode colocar a seleção brasileira. Colocar tudo assim. Aquele time do Barcelona lá era imbatível, né? Por isso que ele tava tranquilo ainda e a gente com medo. É... E aquele dia, Jamela, eu acho que isso eu não te contei ainda. Nós estávamos cinco, seis ali, apertadinho. E o meu filho mais velho, o Rafael, ele tinha comprado em Miami uma super máquina fotográfica lá, da última geração, não sei o quê. Esqueceu ali naquela banquinha ali, na mesinha no meio, mas tudo apertado ali. E ele esqueceu. No outro dia, voltamos lá. Voltamos lá. A moça, ele falando, o inglês dela é muito ruim. Meu filho fala bem, né? O japonês é japonês mesmo. Mas ele perguntou qual era a marca, qual era a cor, qual era não sei o quê. Ele falou certinho. Tá aqui, ó. Entregou. O povo japonês não existe. Ou o povo sério, né, meu amor? Até pra um exemplo pequeno desse. Aqui, meu amor, esqueceu um celular dando sopa enquanto você vai no buffet, né? Aliás, os buffets estão proibidos nos restaurantes. Aí, teu celular some, não é mesmo, ou Jamé? É, eu morei dois anos lá no Japão, né, Milton? E é incrível, né? A educação, o respeito que ele tem pelos... Os japonês tem, né? Pelos demais, né? Esse negócio da máscara, a gente tem aqui no Brasil, né? Por causa da pandemia, essa desgraça que a gente tá enfrentando aí, essa guerra. Mas no Japão, eu fui pra lá o primeiro ano que eu saí do Santos, fui pro Castilha Reisson, né? E em 97 foi isso. E eles, pelo respeito que ele tem pelos outros, de viver em comunidade, em sociedade e tudo, eles usavam... O cara ficava resfriado, ele usava a máscara, mas não pra ele. Era pra ele não espalhar o vírus, a gripe, né? Não tinha pandemia ainda do Covid, nada. Mas lá atrás, o japonês já tinha essa preocupação, né, com os outros. Então, no trânsito é assim, na vida é assim, os contratos que eu fiz com os japoneses... Se eu tivesse assinado, eu não precisava do contrato, porque o que você apertou a mão com eles ali, eles fazem. Então, é um povo que é super organizado. E outra, né? Passou por tantas tragédias, é guerra, é tsunami, terremotos, e eles se juntam ali. Bom batômica, bom batômica no dia do meu aniversário, 6 de agosto. Exatamente. Então, a gente tem que tirar lições, né, do povo japonês. Eu sou fã do Japão, eu, como eu falei, morei duas vezes lá, dois anos bem diferentes, né? Um em 97, depois em 2003, foi um ano que já tinha internet, já tinha TV a cabo, mas a primeira vez que eu fui, não tinha nada, né? Só pra você ter uma ideia, a gente ficava sabendo de notícia aqui do Brasil pelos pilotos e pelas aeromotas da Varig, antiga Varig, que eles levavam as citas K7, né? Os VHS. E daí a gente se juntava, né? Ele ia falar, ó, você, tava lá o César Sampaio, o Edilson, o Dunga, todo mundo. Daí cada um comprava, um comprava a novela da Sete, outro comprava o Terceiro Tempo, outro comprava o Jornal Nacional. E a gente ia trocando as citas VHS pra ter notícia do Brasil. Bom, isso eu não sabia, mas sobre o Japão eu brinco muito, né? É uma utopia, claro. Bom, o dia que o mundo acabar com essa história aí de tanto país, pedacinho, de pedacinho do planeta, né? Tem gente que tá em pedação, né? A União Soviética, a Rússia, o Brasil e tal. Mas, enfim, o dia que acabar esse negócio de mundo, entendeu? O dia que o presidente não tiver mais negócio de países, digamos que aí vamos eleger um presidente do mundo. Porque não tem mais país. O mundo é um país só. Aí o presidente do mundo eu voto no japonês. O presidente do mundo tem que ser japonês. Ou o povo sério. E essa máscara que você citou muito bem, eu vejo os filmes velhos aí que eu adoro, o filme velho. Eu gosto de jogador velho igual você e tal. E gosto também de filme velho. E tem filmes aí dos anos 50, dos anos 60, em Tóquio, lá, em qualquer cidade do Japão. E sempre tem gente lá de máscara. Porque o cara tem uma gripezinha, realmente, gripezinha de verdade, ele pega... Eles nascem assim. Eles nascem, são ensinados pelos pais, pelas escolas, professores, etc. Ele tá com uma gripezinha, ele mete lá uma máscara pra não transmitir a gripe pro cara do lado lá, naqueles metrôs malucos deles lá. Então, o que o mundo hoje aprendeu na marra, usar máscara, eles já usam desde que nasceram, né, Jamé? É verdade, até o respeito que ele tem, o japonês tem pelo próximo. Eu cheguei lá a primeira vez, né, no treino, e a gente, é um exemplo também, é igual isso da massa. Claro, você chega aqui no Brasil, você chega dentro do clube, você para na vaga mais perto do bestiário, né? Todo mundo, qualquer lugar. Aí na Boa Deirante também. Quando você não derruba os vasos aí, né, Milton? Estacionando o carro, né? Eu sou barbido. Eu consegui atropelar a floreira do estacionamento do Bandeirantes. Então, quando você chega na Boa Deirante, o que você faz? Você estaciona, sem atropelar a jardineira, no lugar mais perto de onde você entra, né? E eu cheguei lá, e eu vi que os caras que chegavam mais cedo, Milton, no time, né, no treino, eles paravam o carro mais longe nas vagas. Eu achei esquisito, né? Daí até o dia que eu perguntei, né, eu cheguei lá pro capitão do time, né? Falei, mas por que o pessoal que chega mais cedo para mais longe, né, o carro? Então, não. Porque o pessoal que chega atrasado, chega em cima na hora, eles param mais perto, eles estão mais perto do vestiário, eles entram, e a gente começa o treino na hora certa. Sensacional. Dessa, eu não sabia. Qual o nível de consciência dos caras? Não, sensacional, sensacional. O japonês não existe, viu? Quer dizer, os americanos meteram uma bomba lá, né, em Hiroshima, depois em Nagasaki e tal, e ali, entre aspas, ali algumas semanas, depois de grandes terremotos também, depois e tal. Quando caem aqueles viadutos lá, que outro dia caiu um pedaço, um viaduto nosso aqui na Marginal do Pinheiro, demorou quase um século para arrumar. Lá cai tudo, e dali a uma semana, exagerando um pouco, está tudo no lugar, né, Jamé? É, não, eles são demais, cara. Mas eu vejo que o brasileiro é assim também, né? O brasileiro também, a gente vê agora todo mundo aí fazendo a campanha, essa campanha da Band aí, contra a fome. Eu participo de outras também, todo mundo se juntando, né, ajudando as pessoas que estão em dificuldade, eu acho que o brasileiro também é assim, a gente só precisa ser mais organizado, né? E de vez em quando tem uns três, quatro aí que quer tirar vantagem, quer ser malandro, mas eu acho que 99,99% do brasileiro também é assim, é um povo solidário, um povo alegre. A gente só vê o valor nos outros também, né? Mas a gente tem que valorizar o nosso povo aqui também. Você, anãozinho, e está querendo se meter no basquete, você vai explicar, mas você estava falando de vaga no Japão. Eu já morei em quatro prédios em São Paulo, dois alugados e dois próprios. E sempre tinha um negócio muito calmo, tranquilo, como acontece em 95% dos prédios. Sorteio de vaga, sorteio de vaga no apartamento, na reunião de condomínio, sorteio de vaga, e mais ou menos assim, Brasil e Argentina, e quebra o pau. Mas olha, o que tem de briga no sorteio de vaga no Brasil, no Brasil inteiro, né? E há outros países também, mas no Japão não. Esse exemplo das vagas lá do teu time é realmente uma coisa que eu não sabia. Mas não me surpreendo que o japonês, como dizia Mauro Alexandre, que sumiu do mapa, o japonês é um japonês. Escuta, você está querendo iluminar a Rua Javari ou quer inventar a basquete no Juventus? Ou no Santos? Não, as duas coisas. A gente tem um projeto lá, que já falei com você, né? De a gente tentar levar a iluminação lá para a Rua Javari. Porque a Javari é onde eu nasci, onde eu cresci. Eu vi Juventus, futebol de salão, e depois foi meu começo no futebol de campo. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Juventus. Eu acho que todo mundo tem um carinho muito grande pelo Juventus. É um time querido, da Moca, que é um bairro super diferente, tradicional aqui de São Paulo. Então, a gente tem esse projeto de... Não é bairro. A turma lá da Moca fala o seguinte, que São Paulo é uma cidade que cresceu do lado da Moca. É, tem até um projeto aí, a gente brinca, que estão querendo fazer visto. Porque é o único bairro que tem hino e bandeira. E agora a gente brinca que vai ter que ter visto para entrar na Moca, né? Senão, você não pode entrar na Moca. Você é tirado, você não vai entrar lá. Essa do visto eu não sabia. É. Boa demais. E a gente também, né, Lu? Estamos com um desafio muito grande de fazer um time de basquete, de alto rendimento, lá no Santos Futebol Clube, né? A gente... Santos é uma cidade que sempre teve muita tradição no basquete, né? Tem uma história muito forte no basquete brasileiro e nunca teve um time na NBB, né? Na Liga Profissional de Basquete, né? Então, a gente está falando lá com todo mundo lá em Santos. A gente já tinha um contrato na gestão anterior com o Orlando Rolo, né? Para fazer time de basquete. Mas, devido à pandemia, nós sentamos novamente com o presidente novo, com o Ruedas, entendemos a situação do clube, fizemos um outro projeto, mudamos o modelo de negócio aí. E estamos tentando, né, fazer esse time de basquete lá em Santos. O projeto se chama Santos Mobidi, né? A gente... Homenagem à baleia. A baleia. Osmar Santos que mudou para piche. Mas o Santos sempre foi baleia. É, a gente tem a baleinha, o baleão já do futebol. A gente está criando um outro produto lá para o Santos, né? E você sabe muito bem, falar de Merchan não precisa falar de Merchan com você. A gente está agora correndo atrás. Ah, eu parei com o Merchan, viu? Já era muita inveja, então eu larguei, irmão. Você não gosta do Santos, você não gosta de Merchan, né, meu? Então, você não é o cara indicado para falar isso, né? Mas e aí, rapaz? Está dando certo lá? Eu achei maravilhoso o nome do time, né? Santos Mobidi, que eu lembro do Gregory Peck, que fez um filme antológico da baleia Mobidi, que a baleia, no fim, mata ele. Ele já tinha comido uma perna dele. Aí ele foi caçar a baleia, a baleia escapou e tal do navio do Gregory Peck e, no fim, ele fica, sabe? Ele pula nas costas da baleia e a baleia cheia de arpão e tal, mas ela torturou o Gregory Peck. Ela entrava na água e saía, entrava na água e saía e ele foi se afogando e tal. O final daquele filme é uma coisa antológica. Aí o diretor dá um close no olho da baleia, a baleia está olhando assim com o canto do zóio para trás, assim, você está ferrado, você está ferrado. Aquele filme é demais, viu? Ei, Gregory Peck, também está no céu, mas não foi a baleia que comeu ele, não. Ele morreu de régua. Um grande clássico da literatura, que virou filme, né? E a gente usou essa identificação, lógico, do Santos. E o Mob Dix, né? O Dix, é B-I-X, é 10 em francês também. Então tem tudo a ver com o Santos, né? O nosso camisa 10, a baleia. E a gente está nesse projeto, né, Nilson? A gente já falou com a prefeitura, a gente tem um clube lá, o Internacional, né? A gente estava falando agora, eu escutava a tua reportagem aí, falando do William Pochá, né? Que até depois entrou o Marcelo Teixeira, todo mundo aí. O Eduardo Silva, grande Eduardo Silva, que está ajudando a gente no projeto lá em Santos também. Então, a gente está com o Inter, que é o time de referência lá na base. Já falamos com o prefeito lá de Santos para ajudar a gente nesse projeto, de disponibilizar toda a estrutura. Tem um ginásio lá, maravilhoso, lá em Santos. E tem várias modalidades que acontecem lá, mas a gente quer levar o basquete de alto rendimento novamente. Mais uma opção, né, de entretenimento lá para Santos, para o torcedor do Santos. E estamos na luta, né, cara? Não é nada fácil essa pandemia aí. A gente está, assim, correndo no mercado aí, afim de trazer patrocinadores, né? Pessoas que gostam do basquete, que gostam do Santos, que gostam dos esportes olímpicos. E falar, né, meu, porque é um projeto maior do que um time de basquete jogando na liga profissional adulta só. A gente tem lá um projeto de fazer basquete para cadeirante, para fazer basquete feminino, para fazer o basquete 3 contra 3, que é uma modalidade olímpica. E tem o do E-Games, né, que agora eu acho que é o futuro aí. Muita gente jogando videogame, equipes profissionais de E-Games. Então é um projeto, pô, muito grande, muito legal. A gente conta com a ajuda do clube, do Santos Futebol Clube, da Prefeitura, do Inter, das pessoas que estão lá, da Secretaria de Esportes, da imprensa, de todas as pessoas que jogam, né, e que vivem basquete lá em Santos. Porque a gente enxerga, né, que lá é um celeiro, a Baixada Santista toda, né, é um celeiro de jogadores, e que eles não têm, enfim, a continuidade na carreira, né. Porque quando o menino fica com 14, 15, 16 anos, que já tem, sei lá, 1,90m, 2m já, eles têm que sair, eles têm que jogar em Franca, eles têm que jogar em Bauru, em Mogi, no Paulistano, no Pinheiros, porque não tem essa equipe lá pra eles continuarem a carreira, né. Então, aproveitando aqui, que eu tive, a última vez que eu fui lá no programa, no terceiro tempo, eu falei que ia te levar uma camisa, quando ficar pronto, eu vou levar uma camisa aí do time do Santos Moby Dick Basquete pra tirar de frente. Uai, já faz um ano que eu tô esperando essa camisa. É, mas o time ainda não saiu, nós estamos lutando, estamos do dinheiro pra fazer esse time aí, quando sai. Pode ter certeza que a primeira camisa que eu vou levar aí e te entregar na sua mão aí. Se é coisa do Santos, conta comigo, entendeu? Apesar que um dia ajudei a derrubar o Marcelo Teixeira e botar lá a Oriodilo e foi uma desgraça. O Santos tá pagando até hoje. Agora, o negócio é o seguinte, eu conheço um pouquinho a história do Santos. Basquete, eu tenho certeza que nunca teve, mas nós tínhamos um time de vôlei também, tinha um jogador chamado Negrelli. Eu via muito na Gazeta Esportiva, jornal, o Negrelli. Jogava muito também o Negrelli. Tudo que é do Santos é comigo mesmo. Agora, ô, ô, Jamelinho, é o seguinte, você começou com o freio de mão puxado pra comentar na Rádio Bandeirantes, entendeu? E agora você tá numa fluência, hein, rapaz? Você já tá muito melhor do que o Mauro Betting, porque também não é nenhuma vantagem. Você tá muito melhor do que o Claudio Zaidan. Você tá muito melhor do que o João Canalha, que vai estar hoje no terceiro tempo da banda. Como você tá fluente, hein? Ô, Milton, também com professores, né, que nem vocês, com você, o Zaidan, cara, eu não dá pra nem pensar, né? É o grande mestre, é o grande exemplo. As conversas que a gente tinha aí nos batidores, né, na rádio e na TV também com o Zaidan, era melhor do que um MD, melhor do que uma pós-graduação. O Zaidan é um craque, né? Com o Capriote também, com você, com o pessoal todo. Isso aí você vai aprendendo, né? Você vai melhorando, né, a maneira de falar, a maneira de ver como que vocês transmitem aí as mensagens, né, com uma facilidade tão grande. E aí você vai aprendendo. Isso aí é horas de voo, né? É o piloto. Tanto mais horas de voo, melhor ele pilota, né? E olha, o Alexandre Pretzel, que é um cara venenoso, acabou de mandar o WhatsApp aqui, pergunta pra ele dos bizarretas. Eu falei, o que que é? O que que aconteceu? Eu entrevistei o Zubizarreta graças ao Jameli. O que que tem de novo? Não. Eu tenho informação segura que um dia o Jameli chamou o Zubizarreta de frangueiro. Ele não falou nada, mas ele pesquisou a noite e descobriu o que que era frangueiro em português. No outro dia ele bateu em você. Você apanhou no Zubizarreta, segundo o Pretzel? É, o Pretzel, um abraço pra ele também. É, a história foi mais ou menos assim, mas não foi de bater e de frangueiro, porque o trabalho foi o Olimpídeo de uma série aqui na América do Sul, como scout, e o Zubizarreta foi o diretor técnico, o diretor geral lá do Olimpídeo de uma série que me contratou. Ele já não está mais, ele saiu, mas a gente foi conversando e através do treinador que foi meu treinador no Zaragoza, me indicou pra trabalhar com ele e a gente se conhecia e eu só conhecia o Zubizarreta de jogar contra, no Barcelona e depois também no Valencia, quando ele jogou, eu joguei contra ele e tal. E, claro, a gente conversando e eu não toquei em nenhum momento de São Paulo, São Paulo ganhando naquele jogo lá de top que o Raí fez o gol no Zubizarreta, eu falei, o cara é o Zubizarreta, é o goleiro mais mítico do futebol espanhol, o cara tem não sei quantas copas do mundo, o cara está me ligando pra gente fazer uma entrevista pra eu ser chefe dele, eu não vou falar que eu participei daquele time de São Paulo que a gente foi campeão em cima dele, e fiquei quietinho, fiquei quietinho ali dando uma de ligué, não falando nada, até a hora que ele falou, então, você chama, a gente acertou o contrato, tem valor, não sei o que, e ele falou, e vou falar, parabéns, porque eu estava esperando só a hora de você falar, alguma coisa de São Paulo e Barcelona, você daí ia te dar uma invertida e eu ia diminuir o teu salário, ainda bem que você não falou, a gente fechou agora, pode falar, então ele deixou aquilo guardado na manga. E aquela entrevista que você arrumou para o Domingo Esportivo Baleirantes com o Zubizarreta ao vivo, aliás, o Zubizarreta é o nome mais bonito de goleiro, a impressão que dá, que a bola não vai entrar nunca, Zubizarreta, que nome, Andoni Zubizarreta, e ia entrevistando com ele, eu falo malemar português e você ia traduzindo tudo, entendeu? E ele conta para o ouvinte agora, a audiência rotativa do rádio, o que que ele falou, que ele não viu a bola do Cafu e do Raí, na cobrança ensaiada de falta ali do Tele, e o que que acontecia nos treinos do São Paulo quando ele estava lá culminando, o Tele mandou, fazia aquela jogada, o que que aconteceu nos treinos entre Raí e Cafu e o que que o Zubizarreta achou? Ele falou que a bola subiu. É, então, a gente, até hoje, quando a gente se encontra o Cafu, o Raí, o pessoal daquele time lá de São Paulo, que o Raí ficava treinando, o Oscar falou, que ficava treinando não sei quantos do Arcelive depois e tal, daí o Cafu, o Raí e tudo, ficavam depois do treino, só que, cara, o Cafu ia embora e eu ficava ali com o Raí, não só eu, mas também tinha o Juninho Paulista, o Rogério Sene, aquele time todo que era molecada, a gente ficava mais tempo treinando, né, e o Raí ficava batendo essa bola, ele não acertava uma, ele batia, a bola ia pra fora, a bola batia na trada, a bola batia na barreira, e, cara, o Raí treinava essa jogada, o Tele insistindo em treinar essa jogada e tal, e daí quando saiu no Mundial a falta, né, e a gente treinava todo dia isso, né, todo mundo aqui, né, no banco, quem tava em casa, vendo o jogo, eu falei, cara, o Raí vai fazer essa falta aí, não vai sair o jogo, e não é que o Raí faz, deu certinho, que o Zubizarreta falava, porque quando o Raí toca a bola e o Cafu para, a bola fica atrás da barreira e o Zubizarreta não consegue enxergar a bola saindo, né, do pé do Raí, ele só vai ver a bola porque a bola já tá passando da barreira, porque aquele toquinho que dá é exatamente pro goleiro não ver a bola, e daí o engraçado era isso, né, que todo mundo fala, falta, o Raí vai bater, não vai esse gol, e o Raí bateu perfeito, um golaço, uma das melhores cobertas de falta da história do futebol, né. Ô, Jamel, e naquele jogo, eu tava até no Dinhos Morumbi, na Avenida Morumbi, do lado de uma loja que era da ex-esposa do Roberto Rivelino, querido Rivelino, e ali foi uma festa danada, né, o pessoal, o importante, esse restaurante não existe mais lá, entendeu, mas ficou, ficou uma coisa incrível, todo mundo ficou, não apenas os São Paulinos, e quando a televisão, quando a televisão dá um close no Tele, porque o Tele era um cara azedo, né, aquele sorriso dele, que toda hora passa aí na televisão, a Band já mostrou mil vezes, o sorriso do Tele Santana foi o maior sorriso da história de um técnico, porque ali ele falou, fizeram o que eu treinei, eles fizeram aquilo que eu tanto treinei, ele estava mais feliz com a solução do treinamento dele do que do próprio resultado, você tem isso aí na retina também, todo São Paulino tem, todo brasileiro tem, o maior sorriso do Tele Santana na vida dele. É, primeiro para falar do Tele, né, Milton, eu, para mim, foi o melhor treinador que eu tive o prazer de trabalhar com ele, e mais ainda, né, ele que me viu no time de júnior, ele me levou para o time profissional, o primeiro contrato que eu fiz foi quando o Tele era o técnico, e ele ajudou a eu fazer, né, esse primeiro contrato lá no São Paulo, lá atrás, em 93, e foi isso, e ele realmente era assim, né, ele, às vezes a gente perdiu o jogo, mas ele cumprimentava a gente, dava os parabéns, né, para todo mundo, aquela seleção que tinha o São Paulo, né, que ganhou tudo, ganhou libertadores, mundial, tudo, e algumas vezes ele falava, olha, vocês estão de parabéns, a gente não ganhou o jogo porque o adversário jogou melhor, e porque eles foram mais competentes, mas vocês fizeram o que a gente treinou, vocês jogaram futebol do jeito que eu quero, isso aí é assim, então o Tele, né, até essa semana teve várias homenagens, porque dia 21 de abril, eu até acho que foi o Zaidan que falou isso, que foi nos três P's, que são os mineiros, que é Tiradens, Tancredo Neves e Pelê Santana, que os três faleceram, né, no dia 21 de abril, né, então achei muito legal essa comparação também, e o Tele, cara, ele era assim, ele era demais, cara, ele ficava em cada detalhe, né, ele punha, ele já era o Tele Santana, eu era um menino subindo do time de baixo, né, com 16, 17 anos, e ele já era o Tele Santana de Copa do Mundo, famoso e tudo, e ele chegava no treino e ficava com carinho ali com a gente, ensinando a bater na bola, ensinando a cabecear, falando o que ele achava de que ele estava fazendo errado, uma coisa que ele não precisava fazer isso, né, ele já, ele era incrível, ele falava sempre, né, o treino é às nove horas, mas às oito horas eu estou no campo, quem quiser, eu estou aqui já, então era um exemplo, né, para todos nós. Ô, Javeli, no dia desse jogo aí, eu estava, repito, com a minha família lá no Dinhos Morumbi, o dono era Julinho Bordom, que está no céu, irmão de João Geraldo Bordom, meu grande amigo, que está no céu também, Grupo Bordom, a sede hoje é a sede da JBS, ali na Anguera, mas aí, nós estávamos lá e tal, aí vem o Oswaldo Pascoal me entrevistar, entendeu, pela rede Bandeirantes Televisão, eu era da mensura concorrente, e o Oswaldo Pascoal veio me entrevistar do Luciano do Vale lá em Tóquio, entendeu, e eu, para variar, falei demais, o Luciano copia da vida, para chegar, uma coisa assim, tá bom, Pascoal, tá bom, Pascoal, mas foi uma realização, viu, que eu era só de rádio, entendeu, e aí, saí da Bandeirantes para o mundo inteiro, nunca vou esquecer, irmão, o Luciano não ficou bravo, porque eu falei demais, falei demais, e você tá falando muito bem, Janelio, mas se eu não te salvo, lá no metrô de Tóquio, debaixo do nosso hotel, Keio, o senhor estava até hoje lá, você estava vendendo pipoca lá, para a japonesada, até hoje, está morando lá no metrô. É verdade, foi muito legal, aquela parte, pena que a gente não conseguiu, né, não conseguiu ganhar, no Barcelona, mas foi muito bom, e foi bonito também, porque o Santos jogou a semifinal contra o Caxiua Reis, que era o meu time, né. Nelsinho Batista, Nelsinho Batista era o técnico, foi duro ali, o Borges fez um gol para o Santos, eles empataram, e o jogo estava acabando e tal, quase que eles, não, o Santos estava ganhando, e quase que eles empataram no fim do jogo, Nelsinho Batista era o técnico deles. É, o Nelsinho Batista continua de pé, ele está lá ainda, está lá no Rei Sol, ele continua lá, e foi muito legal, porque o pessoal do Rei Sol fez uma homenagem para mim, né, por eu ter sido ex-jogador do Santos, ex-jogador do Rei Sol, que estava se enfrentando, que é um jogo que dificilmente vai acontecer de novo, né, impossível quase acontecer de novo, né, e os dois times que eu joguei foi uma homenagem bonita lá em Tóquio, e a gente se divertiu bastante, né, cara, se divertiu bastante, porque foi meio que uma invasão dos Santistas lá em Tóquio, no hotel, no Sabuão, você em todo lugar, e daí o pessoal tinha uma história, né, para comer também, era muito engraçado, o pessoal me chamava para ajudar a escolher as comidas ali, e tudo, para não fazer besteira, né. É, mas comer com pauzinho, que é uma coisa higiênica e inteligente, mas eu sou o sujeito mais inábil do mundo, tanto é que eu fiz dois vestibulares de odontologia, um em Curitiba, outro em Belo Horizonte, tomei pau, graças a Deus, porque se eu tivesse passado, e quando eu fosse dentista, um Cláudio de Stefano pioradíssimo, né, eu estaria na cadeia, por arrancamento de língua do paciente, com a minha inabilidade, mas eu estava perdido na vida, fiz concurso para a Petrobras também, fiz concurso para o Banco do Brasil, fiz concurso, fiz vestibular de odontologia, ainda bem que eu não passei, Deus reservou uma coisa melhor para mim, porque nada disso eu sabia fazer, e no microfone a gente até que toca bem a bola. ainda bem que você não foi ser dentista, a gente perdeu aqui, sei lá, cara, acho que o seu ativismo ia ser de tirar dente para a Petrobras, né? Não, mas ninguém, tanto é que você é testemunha, eu atropelei uma floreira do estacionamento da Bandeirantes, e olha que o meu carro, o meu carro tem sensor de tudo quanto é, isso, e mesmo assim, ele bateu na floreira e derrubou. E o bandido do Ulisses Costa filmou e botou no terceiro tempo lá, o Thiago Soares muito sacano, o diretor, botaram ele lá, o carro, e pior que amassou, e um amassadinho nela, vai lá na estúdio, você tem que pagar um milhão de dólares para arrumar o para-choque. Um amassadinho do seu é só três meus, cara, um telhinho retrovisor do seu carro lá da Porsche. Agora, para terminar, praticamente, a penúltima pergunta, como é que está indo o teu sétimo casamento? Que é isso, que é isso, nada disso. Eu tenho três filhos no meu primeiro casamento, tenho um teado agora no segundo, já estão tudo maiores, mas é muito, muito orgulhoso também, já que você tocou nesse assunto, porque eu tenho uma Amanda de 27 anos, a Luísa de 26, o Jean-Lucas, que tem 20, e o João, que tem 15 anos, que estão com a gente aqui, muito orgulhoso de poder falar deles, de poder, todos bem encaminhados, com faculdade já, me levando, mas são dois casamentos, só, mas quem tem um monte de casamento aí, é o Fábio Júnior, não sou eu não. Aliás, vizinho aqui no pedaço, o Fábio Júnior, com o Fiuk, olha aqui, ele é engraçado, ele vai na academia, ele é engraçado demais, o Fiuk, agora ele está preso aí no programa da Globo, mas o negócio é o seguinte, o nosso Guilherme Cimatti tem uma pergunta final para o senhor, pois não, Guilherme Cimatti, o melhor localizador para entrar, eu sou um centroavante parado na área, eu não sei bater lateral, bater corne, não sei bater pênalti, eu não sei armar jogo, eu não sei nada, eu só fico parado na área, mas se a bota, o Felipe Damagno, o pessoal do Damagno, manda as ações aqui, ele está latindo, porque realmente está na hora, domingão é a hora de fazer a comida para o cachorro aqui. Então, agora vamos lá, o que você queria saber do Lucas Herreiro, hein, Guilherme? Tem uma pergunta séria e uma palhaça, né, Milton? A palhaça é sobre o Lucas Herreiro e sobre moto, queria que o Jameli contasse a história do Lucas Herreiro e na volta para São Paulo. Ah, isso aí foi no casamento do Capelanes, né, o casamento do Capelanes foi... E já separou, já separou, não durou um mês. É nada, está firme e forte lá o Capelanes, ele fez o casamento numa praia, no litoral norte, e, claro, foi o time todo da Bandeirantes, né, da rádio, da televisão, no casamento do Capelanes. E só que, claro, tinha que ter o plantão, né, e no outro dia, no domingo pela manhã, tinha que ter gente trabalhando na banda. Eu também tinha que fazer um trabalho sobre o Olimpíde de Marseille, então eu fui de moto e, e claro, tomei nada, né, porque tinha que voltar com a moto, não podia tomar nada e tinha que trazer o Herreiro de volta, né, só que eu estava de moto e não tinha como voltar de carro, nada, porque eu fui de moto, eu fui sozinho, daí o Ulisses Costa e o Capriote conseguiram comprar um capacete de um garçom ou do cara da festa que estava lá, compraram um capacete, colocaram no Herreiro e eu trouxe o Herreiro de volta, de moto, né, na madrugada do sábado para domingo para ele poder, às cinco horas da manhã, estar na bandeirante trabalhando e o Herreiro nunca tinha andado de moto, né, e ele me abraçou, tremendo, né, no começo da viagem e depois quando ele chegou em São Paulo, não calma, ele falou, nossa, você pilota bem, moto, você está aí, parece o Valentino Rossi, não sei o quê, e ficou encantado com a moto, o Herreiro, mas quebrei o galho dele, meu, senão ele não ia chegar para fazer o programa domingo de manhã, não. É, fofoqueiro se bate, a última, vai. Vamos lá, Milton, queria saber sobre o grande jogo de hoje, né, o clássico que o Jameli esteve dos dois lados, Santos e Corinthians se enfrentam às oito horas com transmissão da Rádio Bandeirantes, queria que ele falasse um pouquinho. peraí, o Jameli não jogou no Corinthians, se eu estou enganado. Jogou? Jogou? Jogou sim. Joguei sim. Ah, então não fez nada, por isso que eu não lembro. E o Santos perdeu o Soteudo, né, queria que o Jameli fizesse uma análise dessa partida aí que ele já esteve dos dois lados. Não, primeiro que é um jogo que o Santos tem que ganhar, né, pela sua necessidade dos últimos resultados, eu acho que é um começo de trabalho do Ariel Roland, que é um bom treinador, que eu acompanho ele desde que ele era treinador lá no Universidade Católica do Chile, treinador que tem uma qualidade muito grande, gosta de trabalhar com jogadores jovens, e eu acho que é um jogo que o Santos tem que partir para cima e ganhar esse jogo para dar essa tranquilidade para seguir na Libertadores, tem jogo já seguido aí da Libertadores, vai jogar na altitude, vai jogar contra o Boca, não é um grupo fácil, então, torcer para o Santos ganhar esse jogo. Quanto ao Soteudo, né, o Soteudo, eu acho que o Santos fez um bom negócio, o diretor-geral lá, o Thiago, lá do Toron, é amigo meu, a gente já está conversando, ele me perguntou várias coisas do Soteudo, já faz uns três, quatro meses, né, porque a gente, por ter essa relação, né, de estar nos campeonatos juntos e tudo, sempre tem essa camaradagem, né, entre os scouts e tudo, então, eu acho que é um, uma grande oportunidade para o Soteudo, porque vai chegar num time, por mais que a gente fale que é da MLF, né, que é a liga americana, mas é uma liga que está crescendo muito, uma liga forte, ele vai ter essa possibilidade de crescer mais na carreira dele, depois ir para um time maior na Europa, e para o Santos também acho que foi bom, eu não sei, como você, eu não me meto na política do Santos, em nenhum momento, nem quando eu trabalhei lá, e eu me dou bem com todos os ex-presidentes, porque eu sempre fui um cara que eu gosto do Santos, eu gosto de ajudar o Santos, gosto de trabalhar no Santos, lógico, a gente tem toda essa parte aí desse relacionamento, e eu nunca me meti na política do Santos, mas, e nem nos valores, e eu espero que tenha sido um bom negócio para o Santos, para conseguir aí equilibrar financeiramente as contas, e ir para frente, né, eu acho que o Santos tem muito aí, tem os meninos novos, tem muita gente que trabalhou comigo que está lá ainda no Santos, quando eu fui gerente em 2010, o pessoal do comitê de gestão agora, do presidente André Rueda, que está querendo fazer, e está conseguindo, né, fazer esse equilíbrio, então, torcer para o Santos ganhar hoje, e aproveitando, já que eu estou aqui que você não gosta de merchan, né, Milton, você não gosta de falar disso, para falar do projeto nosso lá no Santos, quem quiser entrar é o arroba Santos Basquete, né, a gente tem muita informação, e quem quiser saber mais, né, os empresários aí, o pessoal que está afim de saber mais sobre o projeto, como pode ajudar, como pode participar, é um projeto que tem uma exposição muito legal, é o Santos, é basquete, é projeto social lá na Baixada, quem quiser entrar em contato lá, pode entrar em contato com a gente nesse arroba Santos Basquete, e contando com você também, né, Milton, pode ficar tranquilo, quando ficar pronto a primeira camisa do time aí de basquete, eu vou levar para você. Muito obrigado, aliás, eu estava mexendo na minha bagunça, que eu tenho um close grande aqui em casa, tem também no escritório, o que tem de camisa que eu ganhei ao longo desses anos, rapaz do céu, camisas do mundo inteiro com o meu nome, de jogadores amigos, né, tipo, aquele Denilson, não sei o fim que levou, me mandou também, um tal Roberto Carlos, que jogava um pouquinho de lateral esquerdo, e os clubes do Brasil, nossa mãe, clubes amadores também, é uma satisfação muito grande, outro dia, semana recebia do esporte do Recife. Ô Paulinho Jameli, você era para falar dois minutos, você falou quase uma hora, mas falou muito bem, viu, você tem futuro como comentarista, como está dizendo aqui o nosso Rodrigo Vessoni, maior palmeirense do mundo, Rodrigo Vessoni, Milton Neves, essas entrevistas que você está fazendo aí, a dos cá, entendeu, pô, você tem futuro, você está indo bem, você falou que o irmão dele do Fantástico lá tem futuro, você também tem, Rodrigo Vessoni, honra a história do Palmeiras, a família dele, termina com I, é palestrino. Ô Jameli, então um abraço para você, viva o Juventus e viva o Modic Futebol Clube do Santos aí, tá bom? O basquete, né, meu, futebol não, o basquete. Eu sei, eu sei que é basquete. E mandar um abraço para você, obrigado, porque eu sou mais um, que você fala sempre aí, que tirou da tarjeta, então mais um que tirou da tarjeta aí, ó. É, tem gente ingrata, homem e mulher na história, mas não vai mal. Eu tive chance também, Fernando Luiz Vieira de Mello, hoje nome de Túnel, ele me tirou da tarjeta em 1972. E o projeto Band Traffic, Johnny Saad e o J. Rafa, me tiraram da tarjeta, porque eu fui boicotado em três canais, e quem me boicotou quebrou a cara, porque a entrada minha na Bandeirantes em 1999 foi a melhor coisa da minha vida, entendeu? Mas a gente vai tchan-tchan, isso aí. Olha, um grande abraço para você, Jamelinho, e qualquer coisa conta com a gente, tá bom? Valeu, Milton, um abraço também, parabéns pelas entrevistas aí, um abraço. É, hoje realmente o nosso simate que andava em péssima fase, mas está melhorando.